Gente, estou aqui em Zurique hoje participando de um curso de formação para pessoas que não têm experiência no ramo da mudança. Fala pessoal do canal Drake pelo Mundo, olha onde estamos, em Zurique e hoje é um dia muito especial, pois eu estou em uma empresa de um amigo querido chamado Robson e a empresa dele se chama Eaglin Transporte, certo? E eu estou aqui com os funcionários da empresa, a maioria brasileiro, mas tem suíço, tem portugueses, tem muita gente aqui com uma história muito boa para trazer aqui para o canal. E hoje a gente vai começar essa entrevista fazendo um pouco de atividade preventiva para os trabalhos que vão exercer durante essa jornada de hoje. Então, gente, vem com a gente porque o vídeo de hoje está muito interessante para você aí que gosta de saber um pouco mais da Suíça, um pouco mais sobre imigração de brasileiros que imigraram e graças a Deus são vencedores em todas as suas etapas da vida. Primeiramente, bom dia, muito obrigado aí pelo convite do Robson, vou passar um pouquinho da minha experiência. Obrigado. Só para as coisas leves, tipo... Só um exemplo aí, César, o que você botaria aqui de leves? Você? Roupa de cama, travesseiro, enfim, dá para botar taças também, entendeu? Mas com a divisão, entendeu? Taça sem divisão seria essa aqui. Divisão é aquela divisão que eu vou mostrar depois. Você pega aí depois, César, a divisão para nós mostrar para eles. Então, essa caixa aqui, eu tenho que fazer muita atenção para não tudo carregá-la com peso, entendeu? Vou botar material mais leve. Roupa de cama, travesseiro, que foi falado aqui, brinquedos de criança, né? Aquele justo peluco, entendeu? Fazer material de camping. Fazemos dessa maneira aí, entendeu? Então, vamos ver, tem essa caixa aqui de louça, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar ela, deixar ela, entre letras, ao contrário, essas coisas, ficarem letras viradas para... A tua mira. vocês vão colar o fundo e vocês também na hora de fechar as caixas para ver que a letra está ao contrário para vocês sempre colar o fundo vocês tem que estar com a letra do contrário para depois quando virar ela estar na letra certa isso já é uma falha que muito faz você ver que o cara não tem experiência ou é iniciante vocês colam aqui duas vezes no mínimo duas vezes a três e você coloca o fundo e quando normalmente é para fortalecer as normas é entrar essa quina deixar essa quina aqui para não entrar poeira aí está vedada a caixa entendeu vocês viram ela faz assim aí agora vocês vão fazer um chão nós chamava de chão né boulder fazer um boulder é tipo um amortecedor que nós vamos fazer aqui para se a caixa receber um impacto para ela não danificar a louça muitas vezes também que eu fazia era isso eu dobrava aqui uma quina fazia um tolmozinho assim porque eu sei que até aqui eu posso preencher essa caixa né se ela está assim eu posso sempre passar do limite depois para fechar ela fica difícil tem que tirar a coisa de novo cortar aí vocês fazem o boulder como vocês pegam aqui vocês pegam dois papéis envola assim bota aqui pega dois papéis envola assim bota aqui pega dois papéis envola aqui e pega tudo e você vai ver aqui dentro vê você vê aqui que geram um amortecedor aí se a caixa receber algum impacto ela não danifica a louça o material que é embalado aí depois tem essas coisas aqui que nós chamamos de ferro de visão pega ele aqui encaixa dessa maneira encaixa aí certinho divisão dá dois dá dois andares às vezes dá dois andares aqui não dê porque eu fiz o amortecedor entendeu mas dá para colocar outras coisas por cima aí aqui por exemplo vocês vão pegar por exemplo coloca quantas folhas pode fazer uma se for um copo muito fino você usa duas folhas comecinho do copo aqui um ponto de diminuição você vai enrolando enrola para aí dobra assim para cá enrola depois você pega então acha que está dentro vou botar aqui aí por exemplo vocês têm alguma dúvida nos copos? deu para aqueles copos de pé alto pequenininhos muito sensíveis eu vou ver se eu tenho um aqui depois eu vou mostrar para vocês mas é quando tem alça quando tem pé fininho igual você falou a taça de vinho tem que ter um outro cuidado já é uma outra técnica você pega isso aqui esse papel para fazer o que? você vai fazer um rolo vai fazer um rolo pega esse rolo aqui vai passar aqui certo? vai segurar aqui enrolar aqui e você vai pegar aqui isso mas que eles copam de pé tá certo perfeito muito bem embalado deixa eu ver aqui você vê aqui naquina você tem mais espaço você pode trabalhar assim né ou assim que naquina você tem mais espaço o que você pode também fazer você pode dobrar isso para ganhar espaço entendeu? ter um espaço maior você pode por exemplo tirar um desse e dobrar aqui aí já fica um espaço bem maior então aí aqui também no caso se fosse uma taça né assim aquele pezinho você vai pegar a mesma coisa faz aí faz um rolo tá vendo? tá vendo? você vai pegar aqui ó o pescoço dele mais fino vai começar a enrolar assim vai ficar o nível tá vendo? você vai enrolar joga pra cá joga pra cá joga pra cá joga aqui enrola jogou aqui deixou pra dentro joga na caixa joga aí joga aí joga aí rodou assim assim segura aqui e enrola assim para e depois assim e assim e aí e aí e aí e aí e aí sim sim e aí de novo e aí vai vir pra cá e aí vai pra cá Normalmente assim? Sim. Duas folhas ou uma? Sim. Porque depois você vai enfiar para dentro. Normalmente como é taça grossa, uma. E está usando ali também a divisão. Quando não tem divisão, às vezes é obrigado a usar dois. Tem mais pra você fazer. Tá, tá, tá. Eu vou assim, eu vou para dentro. Alinhou. Colou. Aí puxa para dentro. Você pega aqui, vamos pegar aqui. Faz isso. Você vê que já entra um pouquinho e já dá um suporte. Agora está ali. Já pode botar em cima da outra. Entendeu? Pessoal, que privilégio de estar aqui aprendendo e participando desse curso com vários brasileiros que estão morando aqui na Suíça, exatamente em Zurich. É um privilégio muito grande para mim estar participando desse curso. Ter sido convidado por essa empresa, pelo senhor dessa empresa. até mesmo para mim é aprender, né? Uma nova atividade e acompanhar esse jovem e essas pessoas com mais experiência, como o Sérgio, que já tem ali quase 60 anos, trabalhando na mudança, né? Nessa atividade aqui, que é uma atividade que requer experiência, porque mexer com móveis, mexer com mudança, requer bastante experiência. Então, a maioria deles, pelo que eu percebi, são pessoas que não têm experiência. Tem duas ou três pessoas aí que já estão aí há muito mais tempo com o CEO, que é o Robson, e eles já têm experiência. Mas 50% do pessoal que está aqui, eles estão aprendendo porque a gente está chegando no verão e no verão a demanda para mudança é bem maior. Ou seja, a empresa está capacitando esses brasileiros e portugueses e suíços também a trabalhar da melhor forma possível. Porque aqui na Suíça, a mão de obra tem que ser qualificada, ela é qualificada. Lembrando que a maioria deles fala o alemão, o inglês, tem um brasileiro que fala só o inglês e conseguiu um emprego falando somente o inglês. E realmente foi por contato, tá? Não foi envio de currículo, não foi nada disso. Então, ele conheceu uma pessoa que conhecia a empresa, foi o que ele me passou, e deram o contato da empresa para ele, ele entrou em contato. E graças a Deus, tinha uma vaga para ele aqui reservada. Então, gente, o inglês ajudou esse rapaz que está há apenas três meses aqui na Suíça a conseguir um emprego. Porque aqui na Suíça, Alemanha, em Zurique, a maioria das pessoas fala como segundo idioma o inglês. Então é isso, gente. Vou filmar mais um pouco desse curso fantástico para brasileiros e não brasileiros, sem experiência. Sem experiência, tá? A maioria não tem experiência nesse ramo, nessa atividade. O Victor é o que menos tem experiência, tá? Apenas há três meses aqui na Suíça. E ele tá aprendendo uma nova atividade na vida dele. E ele tá aprendendo uma nova atividade na Suíça. E ele tá engajada. E ele tá sempre atshoado. Quantas coisas são uma vez que o irmão Tommyません está na passagem. Uma, duas... Tem que ser um pouquinho com ar, tá? Tem uma dor, e não, então você vê aqui, pegou a medida aqui, por exemplo, né? Essa base aí é para a nacional, né? Porque para a nacional não tem jeito de fazer isso aqui. Só que hoje em dia, com falta de tempo, não se trabalha mais assim. É mais dessa maneira assim, entendeu? Diretamente, só faz a base embaixo, mas não bota o papelão amortiguador, entendeu? Aí tá aqui, né? O fone tá bem para parar aqui. Ok, entendeu? Então você pegou aqui, com a folha, tac, com o prato. Outro, tac, com o prato, tac, com o prato. Chegou aqui de novo, com a técnica, tac, tac, tac. Chegou aqui, chegou aqui, tac. Quando vai-te colocar no prato, ela vai ficando mais curto o papel. Bom, vamos lá. Como é que você fez aqui? Para facilitar, você faz isso. Pega aqui e pega aqui. Aqui, botou aqui para dentro e vem para cá. Só um pouquinho para não ficar tudo. Aqui, botou aqui, botou aqui, botou aqui, botou aqui. Aqui, botou aqui, botou aqui, botou aqui. Aqui, botou aqui, botou aqui. Com uma mão aqui, uma mão aqui. Aqui, botou aqui, botou aqui, botou aqui. Vitor Brasileiro, certo, Vitor? Sim. Vitor aqui está na experiência, aprendendo como trabalhar na mudança, certo, Vitor? É isso aí. Três meses só. Três meses só. Mas já está três meses trabalhando aqui ou três meses na Suíça? Três meses aqui e três meses na Suíça. Oh, que maravilha! Então já chegou trabalhando. Chegou trabalhando. Como é que foi, Vitor, para te começar a trabalhar aqui? Ah, eu dei um pouco de sorte aqui. Deu um pouco de sorte? Dei um pouco de sorte. Foi uma pessoa lá em casa fazer serviço, trabalhava aqui para a empresa. Sim. E acabou me indicando e correu tudo bem, rápido. Nossa, que benção. Fala o alemão? Nada. Fala o quê? Inglês e português. Inglês e português. Graças a Deus. Estão começando a me virar no alemão. Estão começando a me virar no alemão. Estão começando a me virar no alemão. O alemão é imprescindível aqui em Zurich. É bem importante. Muito importante. Para quem não vem com uma profissão própria, é importante. É importante. Mais que o inglês. Mais que o inglês, né? Obrigado, viu, Vitor? Obrigado. Mas veio do Brasil direto para cá? Nada. Estava em Lisboa. Estava em Lisboa? Estava em Lisboa. Passou quanto tempo em Lisboa? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio, pessoal. O Vitor passou em Lisboa. E hoje está morando na Suíça, em Zurich. Está feliz aqui? Aqui é bom. Aqui é bom. Tem muita diferença Lisboa, Suíça? Boa. Principalmente o dinheiro. Agora falou tudo. Obrigado, Vitor. A fita cola. Porque se não, se não, depois tiver muito tempo sem tirar a fita cola, vai ficar a marca. Tem que fazer sempre o baixo. de novo. Estava a sua montanha. Estava a sua. Estava... Estava voltando. Estava voltando... ... Corta tudo. O que é que temos que morrer, né? Aê, muito bom Alex Dá uma palavrinha aqui pro canal Alex não é brasileiro Não E aprendeu a falar o português onde? Eu sou meio português É meio português Mas tu morou em Portugal? Morou não Só nas férias Nas férias? Então pegou o português um pouco lá ou aqui mesmo? Em Zúrique Em Zúrique Na família tem pessoas que falam português Ah, entendi O meu pai é português E a minha mãe é suíça Então nasceu aqui? Nasci aqui Em Berna Interloca Coisa boa Bom, Alex O que você tem pra falar Pra pessoas sem experiência Igual eles, brasileiros Que tá apenas três meses aqui na Suíça Assim, o que você tem pra falar Uma pessoa que quando chega na Suíça sem experiência O que ela tem que fazer Pra conseguir emprego aqui na cidade? Uma pessoa que tem cidadania Primeira coisa em idioma, não? É idioma, sim Tem o coração aberto pra aprender novas coisas É claro E você sempre pronto pra fazer novas coisas Aprender novas coisas E se deixar Assinar uma coisa Sim Sim, sim, sim E pouco a pouco Eles vão aprender Eles vão aprender, né? E o alemão? É o alemão Você acha complicado pra uma pessoa Que tá chegando a aprender na rua Sem ir pra escola? Ah, e aí tem um exemplo aí O Mário Aprende no trabalho O Mário tá aprendendo o alemão aqui no trabalho Só tem que ouvir, falar Tentar, falar Não tem vergonha Não tem vergonha Tudo com o tempo Tudo com o tempo Sem estresse Fica fora Calma Isso Obrigado, hein? Obrigado, obrigado Bom dia Bom dia Bom, amigo Gente, depois Depois que esse homem aqui Acabou de fazer aqui o nosso almoço Aqui, ó O pessoal aqui, ó Aqui, ó Bate forte Comeu bastante ali E depois que o Sérgio, certo? Sérgio Preparou aqui um almoço pra gente Uma picanha Uma verdadeira picanha Pra gente Obrigado Pessoal, tava delicioso ou não? O Big Trena Tip Top Tip Top Rapaz, esse negócio aqui na empresa Foi arrojado hoje Café da manhã Curso Depois almoço É E agora Vou fazer uma Duas, três perguntinhas aqui pro Sérgio Pra deixar o nosso Conteúdo aqui Nesse canal Pra ficar mais rico De conhecimento Sérgio É Já percebi que você é a pessoa Que tem um pouco mais de idade Aqui na empresa Mas que mostra Pra gente Que a idade É É apenas o número É É apenas o número E ela ultrapassa as barreiras Exatamente Né Hoje Eu quero saber de você Antes de vir pra empresa Fiquei sabendo que é por você mesmo Que você trabalhava numa Restaurante No restaurante Né Por quantos anos? Sete anos Sete anos aqui em Zurique mesmo Sete anos O O Sérgio tava trabalhando num restaurante E hoje Ele vai ficar 100% trabalhando numa empresa de transporte De mudança Exatamente Certo? Certo Há quanto tempo você tá na Suíça, Sérgio? Oito anos e meio Oito anos e meio? Antes de vir morar em Zurique Morava aonde? Paris Paris? Que bom Então o francês tá em dia esse Mais ou menos Mais ou menos Alemão? Pouco Pouco Trabalhou sete anos no restaurante aqui Mas a comunicação do cliente que frequentava no restaurante Falavam português Falavam português Por isso dificultava muito na aprendizagem da língua Entendi Então o restaurante que você Brasileiro Brasileiro, né? Então a comunicação era mais em português Isso atrapalhou um pouco Atrapalhou muito Atrapalhou muito na realidade, né? Mas se Deus quiser agora aqui nessa empresa Né? Os caminhos vão se abrir Os caminhos vão se abrir Em nome de Jesus Amém Sérgio O que você tem pra falar Sobre Zürich Sobre morar em Zürich Exatamente Olha, Zürich Pra mim é a melhor cidade Pra morar Pra trabalhar E ter paz e sossego Zürich tem muita oportunidade? Tem muitas Muitas? Eu tenho que falar o alemão um pouco Se não falar o alemão Pelo menos o nível 2 Aí tem sempre trabalho Que ótimo Então quer dizer que Zürich Zürich também tá me impressionando Pela grandiosidade da cidade Certo É grande demais Muita gente Muita empresa Então se você que é um morador local Tá dizendo que tem bastante oportunidade Aquele cidadão ali que tá no celular Só tá há três meses aqui falando o inglês e o português Já conseguiu o seu emprego É porque o que você tá falando É a realidade Eu não falo alemão e tenho dois empregos Até ontem tinha dois empregos Aham E não falo alemão Mas tem cidadania europeia Tem cidadania europeia Mais difícil na minha opinião Mas pro cidadão brasileiro Diretamente conseguir trabalhar aqui Só casando com uma suíça Sim Ou com um cidadão europeu Ou sendo um cidadão europeu É É A gente sabe disso Que não é fácil pra brasileiro Que quer emigrar Sem uma cidadania europeia Porque eu já vivo na Europa Há 40 anos 40 anos, Sérgio? Vivo em Portugal Há 30 e tal anos Certo Porque a minha residência oficial É Lisboa Sim Depois de Lisboa Vim pro Paris Paris foi pra Geneve Geneve pra Zurique Caraca, que história Então aí tem uma Tem um nível aí De conhecimento De bagagem na Europa Muito grande É Bom, Sérgio Obrigado por esse pequeno depoimento Sobre a sua vida Sobre o seu trabalho Sobre o pouquinho Que você fez aqui Digamos Na Suíça Né Muito obrigado Por esclarecer algumas coisas Aqui pro canal Até mesmo Pros antigos inscritos Pros novos inscritos É muito enriquecedor Esse tipo de Conhecimento passado Aqui no canal Muito obrigado E que você seja Muito feliz Aqui na Ingle Tá Nessa nova etapa Que agora você vai trabalhar 100% aqui Então é isso Muito obrigado Obrigado a você E aqui no para Gente, ó Tchau 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 Tchau.